Cabo Verde tem um índice de cobertura de proteção social de 55% da população residente e 65% da população empregada. O grande desafio é chegar aos 100% no horizonte 2030. Dados divulgados hoje na praia à margem da cerimónia comemorativa do Dia Mundial da Segurança Social. Na ocasião, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças defendeu a continuidade da valorização dos ativos do INPS em defesa da sustentabilidade do sistema de previdência social em Cabo Verde. A proteção social é fundamental, sendo um direito humano consagrado na Constituição da República. Ideia veiculada esta manhã na praia na celebração do Dia Mundial da Segurança Social. Eis o retrato da situação atual da proteção social em Cabo Verde e as metas preconizadas para 2030. O índice de cobertura que já estamos hoje é a 55% da população residente e 65% da população empregada. Acreditamos que o nível de pensões também está num nível bastante interessante. O grande desafio é trazer a informalidade para dentro do INPS, aumentar a cobertura e estarem todos protegidos pela segurança social. Pensamos que as pessoas precisam de começar, desde o primeiro dia que começam a trabalhar, de planear a sua vida, de acompanhar a situação contributiva, para que não tenhamos surpresas no momento da reforma. Muitas vezes esquecemos e temos que ter, enquanto instituição, uma mentalidade de trazer as pessoas para o INPS, de ajudar-lhes a fazer os cálculos para evitar que amanhã hajam surpresas. A ambição última é atingirmos a totalidade da cobertura em relação ao sistema de segurança social. É um objetivo ambicioso, mas que está a nosso alcance, assim como também nós queremos eliminar a pobreza extrema no horizonte de 2026. Esse é fundamental também que aconteça, porque é um sistema de proteção. Garantir rendimentos a todos aqueles que estão fora do sistema contributivo é fundamental para que garantamos aqui acesso aos direitos essenciais. Nós não estamos a falar de meta 2030, dentro do nosso horizonte de cada vez 2030, temos todas as condições para garantirmos que, no limite, a plenitude dos trabalhadores possam ser cobertos pelo sistema de segurança social. Uma das grandes questões é a sustentabilidade do sistema de proteção social, com o governo a garantir o bom funcionamento do INPS, com apelos a se continuar a apostar na economia nacional para valorizar os ativos do Instituto Nacional da Previdência Social. Os recursos do INPS têm de ser rentabilizados, porque se não o forem, estarão a ser destruídos pela inflação. O INPS tem de fazer o seu papel. Concordamos com o facto de que um dos papéis do sistema e das reservas que foram acumuladas deve ser estimular o crescimento do país, porque isto depois torna também claro o aumento que vamos ter sobre as pessoas empregadas e sobre o trabalho, e a sustentabilidade acaba por ganhar nesse sentido. O INPS continua estável, sólido, sustentável e as pessoas foram protegidas. Nós protegemos as pessoas, protegemos as empresas. O Cabo Verde foi evitado um colapso econômico e um colapso social, graças ao grande apoio e à intervenção do INPS, que nós também agradecemos, e a uma estratégia combinada e articulada entre o governo e o INPS, respeitando o quadro legal, mas sobretudo, que é mais importante, servir as pessoas. O Olavo Correia defende a criação de uma entidade que avalia os riscos para a sustentabilidade das pensões. Outra preocupação que poderá vir a merecer análise é a idade de reforma, já que com o aumento da esperança de vida, aumenta-se a pressão sobre os serviços de proteção social. O ministro das Finanças não exclui nenhuma hipótese, nem tão pouco, poder vir a igualar-se a idade de reforma para homens e mulheres. Nesse momento não há nenhuma decisão sobre essa matéria, são trabalhos técnicos que estão a ser feitos e quando os documentos estiverem prontos para discussão, eles serão discutidos na sede da Constituição Social, será amplamente discutido nessa sede e no Parlamento, e em função da discussão o governo tomará as melhores decisões. Dia Mundial da Segurança Social, comorado em Cabo Verde, com a realização de um workshop na praia. Música Tchau, tchau.